Oi galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online e hoje a gente vai falar sobre os eventos de Thanksgiving, de dia de ação de graças ver o que tem de legal, ver quantos balões a gente vai conseguir, fazer aqueles cálculos de sempre explicar pra vocês os eventos, se já estão bem ligados, mas antes disso, só que lembrete caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, isso dá uma força gigante pra gente também deixa o like, nossa ajuda demais, brigadão pra todo mundo que faz isso também ativa o sininho pra receber notificação e dá uma olhada nos canais dos parceiros que ficam aí na descrição do vídeo, dito isso, bora pro vídeo, vem comigo Então beleza, então vamos lá, vamos fazer primeiras contas, eles deram 17 balões pra gente são esses balões aqui, eu vou achar pra vocês, mostrar tranquilo, vocês já devem saber então vocês tem 17 só pra ter feito os logins esses dias, maravilha aí fazendo campanha ou elite, dropa também esses balões e o máximo que você consegue por dia são 40 e aí também você consegue balões fazendo quests diários aqui então ao todo, no final do primeiro dia, se você não gastar diamante, e eu já vou explicar porquê você teria que estar com 61 balões, então já já a gente vai explicar cada uma dessas tasks tudo direitinho mais 61, aí 100 de novos, evitando gastar diamante, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e essa última das arenas, tá, gasta diamante, mas eu não vou contar que é um diamante extra porque eu conto que vocês fazem a arena todas as vezes, né, 10 vezes por dia então você vai ter 7 aqui, por isso que vai dar 61 no final do primeiro dia só que esse evento tem mais 3 dias, então 7 vezes 3, 21, com 61 do primeiro dia, são 82 então vamos imaginar, claro que você pode, se você for fazer exchange de SP 3 vezes você também vai ganhar um balão, então vão ser aí 4 balões a mais midas também, 5 vezes por dia, vão ser mais 4 balões, então são 8 e aqui, se você mandar luck bag também, esses 4 dias, também vão ser mais 4 então no final 12, mas eu não tô contando isso daqui, tá, que pra mim é um gasto de diamante extra tá, beleza, então 82, além disso aqui, eu falei que a gente consegue 40 por dia fazendo campanha e elite, como são mais 3 dias, vai ser 120 balões no final com 82, a gente tem 202 balões sem gastar diamante extra, beleza? então, onde mais, primeiro, onde mais eu posso conseguir balão se faltar? bem, é aqui gente, você vem aqui no pack de compra de balões e esse menor aqui, vem de 40 a 80 balões e custa 500 tá, vem mais uns gold, uns jen, que não importa aqui em cima, por mil, vem de 80 a 120, ou seja, vem o dobro mesmo de 40 a 80 e aqui de 80 a 120 eu acho, gente, que vale mais a pena aqui, ó tá, porque o dobro de 80 é 160 então se você comprar duas vezes e chegar bem perto do final, né, bem perto do máximo você vai conseguir mais balão do que pagar mil e pegar só no máximo 120 aqui então, querendo balão, primeiro compra essas daqui mas, a gente vai ver se vale a pena comprar balão ou não primeiro, vamos entender o que eu faço com 202 balões vamos dizer que seja o free to play balão, né então, você vem aqui na loja de troca e o que a gente tem aqui? por 50, a gente tem esse portrait, né, o frame lá de dia de ação de graças interessante, muita gente já viu que comprou, é bonitinho mesmo aí, você tem comida, essa comida aqui de genérica, né que é muito boa cada 5 custa 20 então, você teria que gastar os seus 200 pra pegar 50 então, você pode gastar tudo aqui se você quiser melhorar a sua prioridade é uma coisa poção não é ruim, tá porque você vai pegar 5 vezes essa daqui pirimash você vai precisar mas eu, só se sobrasse, tá eu não, eu prefiro comprar comida por exemplo, chave também, você vai pegar 5 chaves e vai gastar 30 desse negócio aqui se sobrar também, chave é sempre bom essas caixas aqui da última que você pode conseguir, né de gema, também é interessante vai, você vai gastar aí 50 pra pegar 100 é legal também, se você precisar de de gema interessante aí você tem o portrait animado você tá vendo, esse aqui fica dinâmico, eles chamam, né interessante por 100 mas é alegoria, né mesma coisa do que o portrait lá em cima que esse daqui é o estático então, se você quiser gastar 100 vai dar ainda pra cobrir de graça e também vai dar pra pegar de graça mas aí você gastaria todo o seu arsenal de balões aqui, ó pra pegar o portrait do K do Transcendent K se você achar que vale a pena ir depois disso, gente vem as coisas que não são free to play vem aqui o Rugal a roupa do Rugal ou roupa do Ash eu não acho que vale a pena nada disso tá, gente então, 500 balão foge disso aqui beleza também temos aqui runa você pode escolher mas é uma runa laranja não é vermelha tá bom runa laranja por 80 mas de repente você tá precisando de uma que nunca sai dá pra pegar duas caixas, né na verdade uma porque o máximo é um mas daria pra pegar duas se tivesse o Orange Map eu não acho que vale a pena então aqui é só você precisar aquela runa que não tá saindo ou se você tá começando a a dropar a runa isso aqui pode te ajudar mas pra quem já é mais veterano já tem a conta mais pra frente é normal pular isso aqui e o Jain eu não acho que vale a pena tá bom então isso é por balão e aí vai de vocês o que vocês acham que vocês querem melhor quer deixar aproveitar pra deixar um pouco mais bonitinho quer melhorar a prioridade quer ter mais poção pra quando vier a double drop sei lá comprar chave de repente ou gema se tá precisando pra upar aí você já viu as contas aí mas além disso a gente também tem essa a loja de desconto que essa vai ficar por seis dias né aberta não sei se ela vai resetar ah isso é bem dito também gente perdão mas aqui ó eu tô supondo que essas coisas resetam que isso aqui é por dia mas eu achei que resetava essa última que teve do K e não reseta então se não resetar aí vocês sabem que vai faltar um 18 pra ir pra pegar o K se você quer o portrete do K que é o que você ganharia aqui fazendo todos os dias vai faltar aí algumas então de repente se você quiser vai ter que pagar 500 diamantes então espero que resete e eu não acho que vale a pena tá bom gastar os 500 mas voltando aqui não sei se isso aqui vai resetar ou não a gente vai saber amanhã ou de novo no dia que você estiver vendo esse vídeo provavelmente você já sabe se reseta ou não aqui tem muita coisa legal e isso é um problema problema por quê? porque meu tá vindo um evento de final do ano aí vai vir mais um boss aí que pra quem pegou o K agora tem que ficar esperto pra rodar a roleta né e a gente não sabe o que mais que eles podem aprontar então fica aí por sua conta e risco mas tem muita coisa legal por exemplo 240 por mil disso aqui eu acho interessante na real ajuda bem a upar assim os personagens 480 por 80 comidas é debatível isso aqui eu 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 pularia tá bom tanto é que eu já pulei esse daqui é pra P14 gente pula isso aqui a não ser que você esteja realmente no começo da conta aí sim 50 frags de alguma P14 seu por 680 sai super barato então se você tiver com um personagem P14 4 estrelas tal você quer pôr ele pra 5 estrelas tal acho que vale a pena no começo de conta pra servidor mais recente tá então tá barato melhor que gastar eu comprei eu comprei esta aqui que é basicamente uma caixa de API 14 edsoul né suporte API 14 genérico então você pode usar pra upar qualquer personagem seu não dá pra você pegar o personagem com essa caixa tá isso aqui é pra evoluir como se fosse um Power Frag pra edsoul API 14 tá bom então vale a pena porque 450 tá bem barato aí vem tem caixa de API 15 ou vem a Qt Terry você pode escolher né entre a Qt Terry Death Vice ou Clark 13 são essas as frags vem 20 frags por 1500 quem tem esses personagens precisando abrir portão vale a pena gente porque cada frag sai por 75 né então se você ia gastar Power Frag melhor gastar essas frags né custa bem mais barato mesma coisa com o Power Frag em si então esse aqui com certeza pra mim é uma compra se você tiver claro não vai deixar de rodar 55 por causa disso mas se você tem como eu algum diamante extra que você resistiu aí a tentação das runas dos eventos que teve anteriormente e tem aí vale muito a pena que de novo sai 75 cada Power Frag então é melhor comprar isso e se for o caso deixar de fazer arena se precisar que arena sai 115 né então é melhor do que fazer as arenas e deixar de comprar isso tá então fique esperto isso aqui cara eu me tentei muito tô muito tentado porque 100 é bastante pra upar esses mapas mas provavelmente eu vou pular isso aqui tá mais barato do que em geral eles vendem que é o chip vermelho em geral custa 4,500 tá por 3,600 né 4,500 e eventos e agora tá mais barato só que se você comprar esse aqui e não comprar esse o teu chip vermelho vai ficar como muitos dos meus e fica ali parado mas o bom disso aqui é que você pode comprar mais barato do que normalmente só isso beleza esse aqui não vale a pena né esoteric essência 300 não tá caro mas ninguém pra que vai gastar nisso aí a pureless tem que imaginar que são 3 caixas de ulti esoteric né você precisa de 3 ulti esoteric pra uma pureless só que 2,800 é muito caro é como se você pagasse 900 em cada caixa de ulti esoteric então não vale a pena esquece isso aqui beleza esse daqui também não vale a pena isso aqui você pega de graça pula isso aí agora isso aqui certeza gente bluestone 6 por 1260 é muito bom né você sabe que em geral você paga 2.000 em 5 e agora você tá pagando em 6.260 então se tiver de novo diamantes normal aí com um pouquinho a mais compra aí nós vamos pra runa vermelha gente também tentador tentador 6.100 por uma runa vermelha é bom já vi por 5.500 a gente já viu mas também nós já vimos por mais então assim 6.100 ah né interessante porém vê direito que eu tô falando né vê aí a roleta vê que vai vir personagens pode vir evento final do ano aí trazendo ou personagem ou trazendo alguma coisa diferente né que você precisa gastar diamante a loja de final do ano também de natal então né não vai que nem doido mas é bom é bom sim você vai economizar aí pelo menos uns 2.000 diamantes porque nos eventos de runa normal você vai gastar realmente 8.800 pra rodar até 10 vezes né rodar o máximo se tiver muito azar roda o máximo que em geral é o que acontece gasta 8.800 e pega uma runa vermelha é isso que acontece só que a runa vermelha que você pega não é selecionável né você vai conseguir pegar mas não é selecionável essa aqui é selecionável então assim por isso que eu falei pelo menos 2.000 2.000 e pouco é porque você pode ter sorte de pegar em uma vez né você roda e pega a runa vermelha pode ocorrer mas em geral você precisa rodar várias vezes então você acaba gastando esse valor mesmo só que você pode escolher então é pra mim é mais valioso ainda tá essa caixa aqui tá perigando de eu comprar eu só não vou comprar hoje porque mesmo que resete eu não vou comprar 3 né então se resetar eu vou preferir comprar as outras coisas enfim isso aqui gente a primeira vez que eu vi esse Orochi Blood e falei putz esse aqui também tá valendo a pena mas você quer saber não tá valendo a pena cara a não ser que você realmente precise né porque é tão difícil conseguir Orochi Blood que de repente é uma mas naquele evento que você pega Orochi Blood você vai pegar mais Orochi Blood por menos então esse aqui eu pularia tá bom beleza e a última esse aqui eu não acho que compensa porque é a Anieldin ou a Goddess só esses dois Fight Souls por 8.900 quando você tem evento de Fight Soul claro que dessa vez veio diferente um pouco que vem junto com o Clark mas quando você tem evento de Fight Soul com o evento de gasto gasto de diamante você pega uma dessa daqui de graça por 7.000 isso rodando o negócio ou seja você não tá pagando só isso você gastou pra rodar a runa ou rodar a própria Fight Soul e ainda pegou isso aqui no evento então foge desse daqui beleza resumindo runa vermelha tá valendo bem a pena mas esse aqui tá valendo super a pena com certeza se tiver diamante prioriza isso esses dois debatível agora Power Frag tá valendo a pena e se você precisa de Frag de um desses personagens com certeza esse daqui também tá valendo a pena e aí aqui esse daqui também não tá mal não 1000 por 240 pode valer sim a pena beleza mas além disso gente a gente tem esse último banner aqui pra recarga né esse aqui é o mais esquisito de todos tá eu vou dizer como é que funciona então chama cartão surpresa de dia de ação de graças e fala o seguinte você tem que recarregar 2.250 diamantes que é uma boa quantia ainda mais agora com os preços renovados durante o evento então não precisa ser de uma vez tá mas durante a permanência desse evento aqui né você tem 3 dias você tem que recarregar 2.250 recarregando isso vai ganhar um um cartão de ouro um gold card em posse desse gold card você vai receber recompensas no seu e-mail do jogo desde o dia 28 de novembro ao dia 11 de dezembro então por esse período você vai ganhar todo dia uma recompensa o que são essas recompensas aqui diz né se você clicar aqui nesse izinho ele vai dizer né exclamação na verdade no dia 1 é uma caixa você vai poder escolher um ou dois alguma coisa porque aqui não diz o que é provavelmente seja fragmento como vocês estão vendo aqui do K e também da nature da cruel nature então 1 de 2 você vai vir um fragmento parece que é isso no dia 2 também é a mesma coisa mas pode ser coisa diferente também porque vocês estão vendo aqui na descrição não fala exatamente 1 de 2 o que pode ser também tome badge talvez pode ser bloodstone pode ser sei lá bem porque no dia 3 tem de 1 de 3 fragment chest vezes 5 então 1 de 3 fighters lutadores você vai poder escolher 5 fragmentos aí dia 4 é comida a senior cozinha vezes 10 são 10 comida dia 5 é mais desses fragmentos 1 de 3 lutadores você pode escolher 5 imagino que sejam os lutadores pode ser arma também porque aqui não especifica aí dia 6 comida dia 7 1 awakening jam só dia 8 10 comidas dia 9 outra dessas chests aí de 1 1 ou 2 1 de 2 para você escolher no dia 10 também é a mesma coisa no dia 11 você tem uma chest que você pode escolher 1 de 5 você ainda sabe se lá quais 5 coisas você vai poder escolher uma tá bom aí depois dia 12 né o 12 dia desse evento vai ser 20 comida no 13 dia vai ser 1 de 2 chests a mesma coisa que o primeiro e no último dia 14 dia uma chest uma caixinha de 1 de 3 você vai ter que escolher que você pode pegar 1 então é isso aqui ó tem power frag tem fragmento cá a tal da waking gen e tal mas não dá pra saber gente o que mais que tem aí tá por enquanto e é super caro né 2.250 não é pra qualquer um mas fica aí quem quiser ir nesse negócio aí eu não aconselho mas tá combando aqui com um evento de recarga né se você recarregar aqui você vai ganhar também mais balões vai ganhar ticket do shake shake vai ganhar fragmento aqui do K ou da nature tá 2.250 aqui daqui pra baixo tem os prêmios ainda melhores mas aí você tem recarregar 8.500 pra começar a ganhar fragmento de runa vermelha e 30.000 você ganha uma fight soul então assim esquece red ship peerless aqui nada a ver tá bom então aí é com vocês então é isso essas são as minhas considerações com relação ao evento e o que comprar espero que tenha ajudado vocês e deixa aí nos comentários se você comprou e você achou que ficou bom esse evento eu achei que foi um evento interessante gente podia ser melhor podia né o do K foi fantástico a meu ver pra quem não viu o evento meu resenha do evento do K e tá interessado só pra ver como é que foi eu vou deixar aí na descrição mas achei muito bom aí a gente tá meio mal acostumado mas eu achei que tem bons descontos e tem coisa que vai ajudar bastante a conta então eu gostei no frigir dos ovos é um bom evento beleza não é top mas é um bom evento em uma data comemorativa tão forte pelo menos pra gente né nos Estados Unidos isso aqui é mais importante que o Natal mas pra gente é uma data normal mas então interessante é isso de novo deixa aí nos comentários se vocês acharam bom se vocês compraram o que vocês compraram a gente troca ideia mas vamos com parcimônia cuida desses diamantes um abraço e até a próxima